Oi gente, eu e o Bernardinho estamos indo fazer caminhada na companhia, né? Eu vou ficar uma barriga porque eu já sou magrão. É pra minha companhia, pra meninhar sozinho, né? A gente vai todo dia, né? Que tudo der, que o Léo já te folga, que tá com o Lucas aí dá pra ir. Que coisa attributed... Bato... Rápido... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então gente, começo o vlog assim, arrumando a casa, porque hoje é domingo, ontem as meninas comendo barra atapalha, jogou barra atapalha no sofá, no tapete e tudo Então, eu tive que espirar o sofá pra vocês virem, espirar o tapete, sacudir lá fora o grosso e aspirei ele também Porque pra atapalha, além de ser muito gordurosa, né? É muito difícil e fica chameia tudo, né? Então eu já organizei a sala, só que eu só faz lugar, tava aqui, ó Mas eu acho que aqui vai ser melhor, porque vai ficar mais... Aqui a sala ficou mais ampla e eu pretendo comprar duas poltronas pra colocar aqui, ó Então assim, vai ficar melhor assim, no jeito que tá o ângulo da sala O painel aqui ia ir pra cá, né? É... a cama ainda não chegou Acho que... esse mês chega, já não falou o dia, né? Então, é... a gente até colocou o tapete já, porque ela acaba de ir embora da cama pra não pegar friagem, né? É... a berra dormiu e nem arrumou bagunça Eu vou organizar aqui agora esse quarto aqui também Porque, né gente, ninguém merece, né? Eu pus lá em cima as almofadas só pra ir dormir também, por enquanto pra... né? Eu vou arrumar aqui agora, vou arrumar tudo direitinho, bonitinho A gente ainda não pintou a parede também, porque a gente ainda não tá... Eu não tô, gente, com ideia de pintar essa parede Não sei o que que eu vou fazer nessa parede ainda, sabe? Eu tô ainda pensativa, então ainda tá branca ainda Eu tô bem pensativa Com o tema do quarto, né? Com... Com o que vai ser, eu não sei ainda Então eu vou organizar aqui rapidinho Vou preparar o almoço E... vocês me acompanham no domingo aí, ó Gente, tô com roupa aqui na mão, vou lavar a roupa agora Gente, a gente vai apresentar um novo integrante E um... e uma pessoinha aí que... é... sumiu Essa pessoinha que sumiu foi o Zezão, o meu galo E... e... Veio o Paulinho, o novo integrante da família Isso daí, gente, é da raça Fênix Prata Gente, olha Tô pondo a roupa pra lavar aqui Esse anunciante aqui, ó Não tá muito do bom, não, sabe? Não é um... Né um... Conforte ou nenhum... Downing, não, mas quebra o galo, né? É... Ontem eu fiz um mousse de letininho, gente Muito gostoso Tá crescuro, né? Eu vou mostrar pra vocês E hoje a gente vai fazer pão de queijo É, gente, Berra tá adorando pão de queijo Então, eu tô fazendo pão de queijo até o dia, né, Berra? Aham Eu faço já um quilo de uma vez, um quilo e meio É... E guardo... Outro dia, né, que eu gosto Eu acho que a... fez quase, não sei Uns dezenove, não sei Eu... eu comi, eu acho que foi uns dez, não sei Eu... eu faço um tantão de uma vez a massa E guardo Eu vou assando, sabe? As bolinhas, assim, aos poucos Porque... Léo não gosta muito Então, quem come é só eu e Berra de Lucas Então, assim Por dia, assim, eu acho uns nove, assim Ah, quem já provou com linguiça? Uns dez, assim A gente vem comendo Quem já provou com linguiça? É... Eu vou mostrar pra vocês meu mousse, tá? Eu só pôr o sabão aqui na máquina Que eu mostro pra vocês Pera aí Berra, vou colocar pra mim aqui, gente Pra ajudar Ó, tá caindo no amaciante Ah, o que que tem a ver? Ah, o que tem a ver? Que não vai pôr o amaciante na roupa Não vai cair sabão junto Não vai pôr o amaciante Não sei o que esse... Sabe por que esse negócio aqui, né? Agora ela bagou tantinho Ele mesmo A gente jogar por cima da roupa, assim Ah, você tá jogando Não tem problema não Agora eu vou fechar E como que não tem problema? Deixa eu colocar o sabão aqui na mão Deixa eu ligar aqui, gente Rapidão Pera aí Aí, ó Agora eu vou mostrar pra vocês Pera aí, Lucas Vou mostrar pra vocês aqui, gente Olha O... O mousse tá aqui Ontem Eu comi um pouquinho O Léo nem comeu O Léo nem viu O Léo esqueceu dele, eu acho Tá tipo um sorriso Vem cá, Lucas Vem cá, Lucas Eu tô tentando ficar salgado hoje, gente Vem cá, Lucas Deixa eu fechar Então tem que ficar salgado Depois O moço vai vir cá buscar Seis horas Gente, olha Eu fui ali embaixo Buscar Bernardo Fiz a feira lá Comprei um tanto de fruta, olha Maracujá Mamão Manga É, abacaxi eu adoro Banana É, prato tá aqui embaixo Aqui é da roça Gente, hoje eu vou chegar Cabeceira Comprei abacaxi, olha Hoje eu vou chegar É, pera Tomate, cenoura Isso é goiaba Tá amassado Oi, gente Oi, gente Hoje eu vou chegar Cabeceira Ah, eu vou chegar Cabeceira da cama Gente, não, tá amassado É, mas tá cheio de fruta Olha, tem que poupar Tá molhado Tá molhado? Põe lá, faz um favor Gente, lave essas vasilhas Aqui depois do almoço Vou pôr o mousse Aqui pra comer agora, gente Olha Vou passar um pano na casa A casa não tá muito suja Aqui domingo eu dei uma geral Mas falta guardar essas roupas Aqui que berraram Espalhou De manhã foi pra escola Jogou aí Guardar o tênis dele Jogou a make, olha A sala tá arrumada Só porta a sala de dever, né Meu quarto também tá arrumado Falta guardar aquelas roupas ali Dobrar Eu tô sem coragem Mas é isso Tem que lavar, meu filho Vou comer agora o mousse, gente Eu saí, gente Já tô pensando assim Eu quero suco de goiaba Vamos comer Oi, gente, olha Endureceu Tipo sorvete, olha Olha o gelo, olha Espera aí, deixa eu ver Oh, meu Deus Oh, meu Deus Já Já Hum, gente Tá tão gostoso Olha Olha o gelo, tá vendo Vira um sorvete, gente Tá muito bom Sorvete cremoso Tá muito gostoso É, Luquinha tá aqui sem camisa, Luquinha Fazem calor, não tá? Deixa eu cair É Oi, gente Oi, gente Fala assim, tudo bem? Tudo bem Gente, olha Não mostrei pra vocês A gente tá comendo aqui Quase acabamos de comer Vocês não viram Eu fiz pão de queijo agora Olha, tô torradinho Cheio de queijo, olha É Tá uma delícia Nós estamos aqui sentados aqui Né, Berra? Tá fazendo calor, não tá? Ó, tá embaçando, gente Ó, vocês tão embaçados Berra tá com alergia Lucas, você ia também comer, né, Lucas? Comer Tá gostoso? Tá gostoso Ah Nós estamos aqui, gente Tomando um ventinho Tá gostoso? Então tá Quer mais? Mais Fala assim Vem, pessoal Comer aqui comigo Tá crocante, gente Tá bem Tá crocante por fora Olha E fofinho por dentro Ó, tá fofinho Tá, Berra? Tá uma delícia, né? Bem temperadinho também Muito bom Vem comer com a gente, gente Olha Vem tomar café da tarde com a gente A gente ama pão de queijo Toda semana Vocês podem vir Pra que vocês vão ter pão de queijo Aqui pra vocês comerem, tá? Agora o Lucas deixou aqui É bom que vocês vão ver por dentro, olha No canal tem receita desse pão de queijo Maravilhoso, tá? Puro queijo Tá uma delícia Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto